O que aconteceu aí? A bênção é tremenda, sem palavras Bebeu muito? Fogo O pai levando a filha pra casa Onde está o carro dela? Olha lá, abre o carro Meu Deus E porra Tem que abrir o carro aí pra levar o filho em casa Bata o banco pra frente Bata o meu banco pra frente Meu Deus Que situação A banca tinha bebido desse jeito, não? Mas O pai levando o filho em casa O carro embriagado Que situação 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 difícil O fogo foi tremendo Já bebeu muito? Muito Muitos Muita idade já tem? Treze anos O que você acha que está acontecendo aqui? Bah, a glória é tremenda Hoje, olha Sem palavras, a gente não tem nem o que explicar Aleluia Só quem estava Como é que é o nome dela? Kelly Juliana Diz, receba mais Kelly Receba mais Kelly, em nome de Jesus Oh Senhor, que maravilha Deus é maravilhoso Aleluia Não tem nem o que é 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 do 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 que